O vídeo foi enviado por populares da Travessa B no bairro da Vila Sinhar. Nas imagens, vemos a situação em que está a via, já mostrada inúmeras vezes pelo jornalismo do SBT. Na gravação, vemos a vegetação ao lado, que também avança para a pista e torna a trafegabilidade no local ainda mais difícil, principalmente para os pedestres. Na tarde desta quinta-feira, nossa equipe voltou à área. Encontramos o seu Armando, morador que, por conta própria, resolveu amenizar parte do problema, cortando o mato que crescia para o lado da travessa. Eu vou tentando tirar assim, com a enxada, porque o capi está aqui, a marca é aqui, olha aqui. A marca é aqui, estava aqui, certinho aqui, está aqui. Ou seja, além dos buracos, o mato também já estava atrapalhando. O mato acompanhou tudo. Eles vão botando a terra e o mato vem crescendo por cima e vai virando só aquela camada de entulho com esse capim. E aí eu estava tirando aqui. Está aqui a marca, olha, está para ver se é aqui a marca, onde está. Aí eu vinha tirando com a enxada, a semana todinha. Inclusive, agora eu estava tirando na hora que eles chegaram com a máquina e fizeram esse trabalho. Agora, seu Armando, o pouco tempo que o senhor está aqui, né, aliás, desde a semana passada fazendo esse serviço de limpeza, aqui o fluxo de veículos é muito intenso. Eu vou pedir para o nosso negrafista mostrar aqui. É bastante intenso, inclusive, a gente já vê e o pessoal passa com dificuldade. Agora está pouco, mas quando isso aqui, quando dá daqui mais uma meia hora e no período de 10 horas para frente, que é o período de meio dia que o pessoal retorna, que vem do seu trabalho e vão almoçar, isso aqui fica terrível. Já teve acidente semana passada bem aqui. Aqui, ele só falta subir de moto um em cima do outro, porque tem uns apressadinhos que não esperam da frente. Aí chega e freia em cima e aquela confusão. É um desespero isso aqui. Agora aqui, eu acho, agora eu vou falar com o senhor secretário de infraestrutura, eu não sei se ele nunca passou por aqui e se não tem vereador aqui na Vila Cinhá, porque se tivesse vereador aqui na Vila Cinhá, deveria já ter passado algum aqui. Porque eu morava no Treme, eu votei para vereador no Treme. Se eu tivesse votado para vereador aqui no meu bairro, eu já tinha procurado um para saber se por acaso ele passava alguma vez. Agora isso aqui tem que ter os vereadores que são responsáveis para ver as condições que está e levar para a Secretaria de Infraestrutura junto ao prefeito para fazer os reparos. O morador lembra que o trecho está em péssimas condições há bastante tempo e que a cada dia a situação só piora. Isso aqui está dentro do ano passado, só vai piorando. Só vai piorando, está dentro do ano passado. E aí cada vez mais eles botam o lixo, mas piora a situação. Se não tiver alguém que... Olha o carro, só o instantinho se arrumando o carro lá, passando bem devagar mesmo, porque ou passa devagar para não ter prejuízo com o veículo ou é riscado realmente ter algum problema. É, isso aqui joga o lama nas pessoas, se amuntou. Tem hora que se amuntou, é de quatro, cinco carros um atrás do outro, é a fileira de moto. E aí quem passa a pé também fica aí no risco. É, passa ainda agora, passa um senhor de moleta aqui, na maior dificuldade aqui para passar, porque tem que esperar, porque tem uns que vem e não respeita, joga lama, faz, não é. Está difícil a situação, né? E se continuar assim, eu vou plantar um pé de bananeira. Eu já estou planejando plantar um pé de bananeira, para ver se alguém toma providência. Eu vou só esperar um pouco mais. Mais uma vez, a nossa reportagem tentou contato com o secretário de infraestrutura do município de Bragança, na tentativa de um posicionamento acerca da situação da Travessa B. Mas até o fechamento desta matéria, não conseguimos retorno. E aí Muita